E aí, tudo certo? Vamos gravar? Esse clipe vai bombar no Brasil todo! Ô, irmão! Pai, pai! Aquele é o Marinho. Nesse vídeo aqui, ó, do samba. De boa. Vamos aí na pegada aí. Ih, olha pra lá. E aí, parceria, beleza? Beleza. Esse vídeo ainda, velho, esse vídeo é antigo, hein? Ah, é? Tem música nova aí, hein? Ah, é? Sabia não? 90 minutos de alegria pra galera Pra desespero do goleiro chegou a fera Feroz e matador como o leão faminto Veloz e fazerdor, tá no seu instinto Pra cima! Bola pra o Marinho, que Marinho é show Xalalalala, eu vou Tá lá no voo É pro leão, é pro leão É de Marinho matador Sabia não? Tá lá no voo É pro leão, é pro leão É de Marinho matador Sabia não? 90 minutos de alegria pra galera Pra desespero do goleiro chegou a fera Feroz e matador Feroz e matador como o leão faminto Feroz e fazerdor, tá no seu instinto Pra cima! Bora pra o Marinho, que Marinho é show Xalalalala, eu vou Tá lá no voo É do leão, é pro leão É de Marinho matador Sabia não? Bola pra o Marinho, que Marinho é show Xalalalala, eu vou Sabia não? É? Que merda, hein? Tá, Fabiana Que merda, hein? Haha